Construir casa em Portugal ficou 2,3% mais caro em julho, sobretudo por causa dos custos com a mão de obra. Para combater a crise na habitação, o Governo quer construir 26 mil casas nos próximos anos. A Ordem dos Engenheiros concorda com a medida, mas alerta para possíveis atrasos. Por esta altura, diz a Ordem dos Engenheiros, as máquinas deviam estar a trabalhar. Já se devia estar a ver o que ainda não saiu do papel. Aquilo que falta neste momento é ir para o terreno. E o ir para o terreno, já estamos atrasados e devemos agilizar rapidamente isto. Diz que o pacote mais habitação é positivo, mas que para se cumprir a meta das 26 mil novas casas, é preciso a força do Estado. Considera que há capacidade técnica de arquitetura e engenharia, só falta vontade. Não deixar uma iniciativa de uma urgência pública no privado, e portanto, enquanto o mercado privado tiver a oportunidade de ir para o lado da procura e para o lado dos preços altos, não vai fazer habitação a preços mais controlados. O Instituto Nacional de Estatística revela que em julho, construir ficou mais caro 2,3%, o preço dos materiais até baixou 1,5%, mas os custos com mão de obra aumentaram 7,7%. Tivemos 10 anos no setor da construção, em que houve uma diminuição enormíssima, uma demandada de pessoas da construção. Tivemos que exportar engenheiros nos anos 2013 a 2016, agora é ao contrário, precisamos deles, mas isso levou a uma diminuição em cerca de 80 mil pessoas no setor da construção. Ao contrário da nova construção, a compra e venda de casas está a abrandar, por causa da avaliação dos bancos. Desde o início do ano, um em cada quatro municípios assistiu a uma revisão em baixa dos preços das casas.